E aí pessoal, aqui é o Knight. Bom, hoje eu vou falar sobre Assassin's Creed 3, tá? Não é game player, é sobre as especificações do jogo para rodar no PC. Vou passar para vocês aí a configuração mínima para poder rodar esse jogo no PC. Os sistemas operacionais suportados, claro, é o Windows Vista, SP2, Windows 7, SP1 e o Windows 8 que está para ser lançado aí. Processadores 2.66 Intel Core 2 Duo e 6700 ou 3.0 GHz. AMD Atron 64X2 6000+. Ou superior, tá? Memória 2 GB de memória RAM, o recomendado é 4 GB da sossegado. Placa de vídeo 512 de memória, DirectX 9C. Placa de som DirectX 9C. DVD Dual Layer Driver, tá? Espaço em disco necessário 17 GB. Periféricos suportados, tá? Teclado, combativo com Windows, mouse. O multiplayer se recomenda aí uma banda larga e boa, tá? Placa de vídeo suportados até então são AMD Radeon HD 3870, A4000, A5000, A6000, A7000 ou superior. NVIDIA GeForce A8600 GT, A9, A100, A200, A300, A400, A400, A500, A600 ou superior. É isso aí pessoal, essas foram as especificações de Assassin's Creed 3 para PC, que sai em novembro. Lembrando que para PS3 e Xbox 360 chega em outubro. Valeu pessoal, forte abraço, até mais.